Eu abri aqui a tampa, só pra vocês verem que vai ficar mais um susto do que alguma coisa, tá vendo galera? Aqui fica sujo o reservatório, não baixou nada, eu dei uma apertada na tampa, eu acho que é essa tampa aqui, tá galera? Deixa eu ver um negócio aqui, pera aí Eu acho, agora dei uma fixada na tampa, tá? Eu acho, olha aí ó Eu acho que tá Não sei cara, ó Eu acho que essa tampa aqui, ela tá Entendeu? Essa é a borrachinha da tampa Eu acho que é mais a tampa, porque não tá pingando nada galera, sabe? Óleo do motor já, tá filé Tá, tá filé galera Baterinha moura Enfim Não tem nada, 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 nada Você fala assim, nossa né As velas foram trocadas, tudo, cabem tudo Então, o carro tá filé mano Espero que não baixe mais né Eu só tô sentindo um negócio assim, ó Sentindo essa tampa aqui muito, ó Ó Eu acho que agora Eu acho que eu não consigo nem abrir a tampa Eu senti que essa tampa aqui, ela tava Ela tava meio que assim, ó Tá meio que Que frouxa É isso aí galera, bora começar É galerinha, bom Vamos começar agora, né O Retic 16 Ó, os KM rodado 128 Vamos depois fazer Né, que eu já não abasteci ainda Pra lembrar no final de tirar 50 contas de combustível Pelo que eu fiz, tá galera 49, 50 Vou arredondar 50 Aí já liguei já a Uber A Uber minha Nossa senhora Tá 0, 0 Só mandar Puxa, Maria Só ligar 99 também 99 também 0, 0 Então vamos Vamos pra luta aí Vamos ver como que vai ser o dia de hoje Tocando já Vou voltar Tocando uma boa aqui Vou de 99 Eu acho Pra ação Vou apertar Ah, pai do céu Cobriu as corridinhas Perebento Perebento de Mas aqui Deixa eu tocar Minha mamãe é Tautica Puta Mercado Não Mercado não Mercado não Pra você ouvir Tá tocando bem Vamos ver que a gente Pega logo de cara 4km pra buscar Essa Uber tá de sacanagem Vamos ver que a gente Pega logo de vocês Sabadão Vamos só pra mostrar pra vocês Dia 14 de setembro Vai Deixa eu levar Que coisa aqui Pra ser interessantinha Pelo menos Pra começar Se não Não começa nunca Vamos levar a Rafael aí Tá perto Começar pela A Uber Não tá virando nada Vambora Partiu Só lembrando vocês Tá galera Tipo Canal Bem-vindos ao meu canal Quem tá entrando Chegando de paraquedas Aí No Meu nome é Oberstar Que tomou 3D aplicativo Tá galera Há Um ano e meio Quase dois Vamos pra dois No final do ano Comecinho do ano Um ano e meio Sejam bem-vindos Fortalece a gente Passamos os mil inscritos Mas precisamos bater Também outra metinha Nos shorts E tudo mais Ajuda a nós A crescer É de graça E vai ajudar bastante Deixa eu buscar Passageiro aqui Não é pela Duke Acho que tem que ir por baixo É lá no Cruzeiro do Sul E Vamos lá Pra mais um sabadão De trampo aí Começando Meio tarde Tá galera E eu acho que Poderia Tá Começando mais cedo Tá Era na verdade Pra começar mais cedo Né galera Mas Nunca começa Cara Essa é a verdade Nunca começa Sempre começa um pouquinho Mais tarde Agora tem que ficar Mais um pouco mais tarde Mas é vida Deixa eu fazer outras coisinhas Aí Também eu malho Faço as outras coisas Eu tava limpando o carro Tava Vendo outras coisas aí Que eu falei Pretendo Não sei galera Tão querendo dar Vamos ver se eu consigo Na semana que vem Dar uma olhadinha Nesses carros elétricos Vendo a viabilidade deles Tô estudando muito Muita vontade de comprar Mas assim Eu falei Não adianta fazer loucura Sabe galera Uma coisa que eu não faço É loucura mano Então É estudar Tudo que eu faço É bem estudado Claro que eu falei Nem tudo Tem coisa que sai fora Um pouco daqui Nem tudo a gente Mas Eu procuro estudar tudo Procuro estudar tudo Procuro É Ver se é viável Tanto financeiramente Como também Na parte De Que é bom pra mim Mesmo No carro elétrico Entendeu Eu sei que Pô Economia Eu já sei Que Né Essa parte Eu já sei Que é 10 Do carro elétrico Tá Então Eu sei que Eu sei que ele vai me trazer Um 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 Bocado de vantagem Sabe Meu medo Assim Eu tô estudando ainda As desvantagens dele E os valores de parcela Né Dando o meu de entrada Vou vendendo o meu Entendeu Tô analisando Esse tipo de coisa Tem que ser bem computadinho Pra não Trabalho bem com as minhas Partes de finanças Entendeu Não quero ficar Eu sim Eu tenho certeza Que eu consigo Parar o carro Tá Mesmo Vai tentar Diminuir o máximo Que eu conseguir Que é segredo Sim Às vezes É bem de cara Num negócio Entendeu É tentar Estudando Negociando Entendeu Entendeu Quando você vai fazer Pra depois Você não ficar Enroladão E aí você tem que ficar Tipo preso Nos aplicativos mesmo Sabe Você fala assim Poxa Eu tenho que Né Agora tô com uma parceria Mais alta aí Eu tenho que fazer Mais dias Então eu não quero Modificar meus dias De trabalho não Entendeu Talvez minhas horas Sim Posso trabalhar mais Nos dias que eu trabalho Tá Mas eu não quero Ter que trabalhar Mais dias não Eu quero poder Folgar meus dois dias Que eu escolher Folgar Entendeu Então Não adianta Eu querer trocar Né Eu quero pegar Um carrinho mais novo A intenção é essa Entendeu Você fala assim Ah mas você quer trocar Seu carro tá bom Meu carro tá bom Graças a Deus Esse carro aqui tá top Só que eu falo É O carro tá bom Tá top Mas Ele é um carro 2019 Tá Eu quero pular Pra um Carrinho mais novo Quero pular Pra um Quero pular Pra um Pra um Carrinho mais confortável Tá bom É isso aí Tem que sempre evoluir Esse inferninho De moto De bicicleta Motor Rapaz Nossa Isso aqui Agora tá Daqui a pouco Os homens Começam a levar Embora Nossa Barulheira Barulheira da porra Mano Esses dois molequinhos Chato pra caramba Deu uma volta Da hora Aqui Os meninos Tavam pagando Pau O cara com uma bicicletinha De motor Nossa senhora Parece Parece o Belindo Tem gente que não tem noção Vai Vai Pavoritando Lá Acho que é bonito Ser feio Tem uns que É complicado Cara Que barulho Pensa na cidadezinha Que Que bravo Barulheira do caramba Mano Nem dó de quem fica aqui Mano Eu Se eu estivesse aqui Eu metia uma voadora Nesse moleque Na moral Nossa Não é porque Fica rodando à toa Galera Entendeu Nem preconceito É Acho que é assim Mano Puta barulheira do caramba Mano Chato Barulho E fica dando Vorta Andando Aqui na frente do shopping Sabe Tem umas menininhas Ó mano Pelo amor de Deus Cara Se o cara estivesse ainda Com Com carrinha Ainda Da hora Motinha O cara Não ia ficar Desprezando Ficar fazendo Achando que a menina Vai pagar Pau Pra bicicleta Motorizada Qualquer mentalidade De um sujeito desse Eu não falo Não tem Isso aí Bora Bora pro próximo A gente vai buscar a Lara Só pra falar pra você Mas eu falo assim Ah mas Roberto Aranha Sei lá Betis Eu te vi De quanto? Pô cara Eu te vi Mas sabe qual que era O rolezinho Da minha infância O rolezinho Da minha infância Sabe que era Fazia Tempo lá Era um mobilete Tinha um mobilete Dá pra você Dar um rolezinho Eu lembro que o Juninho Que era meu vizinho Ali atrás Tinha E aí a gente pegava A minha mobilete Lindo ali Cada um dava uma volta Em um quarteirão E aquela molecada Era gostoso Entendeu Então eu já fui Tinha infância Então eu acho Vai que eu falei Esse negócio de ficar estralando Modos Cara Nunca fiz Já fiz minhas doideiras De carro Também Tô falando que eu não fiz Tô falando que eu fiz 18 anos Tirei kart Tirei minhas rachas Fiz minhas cagadas Tô falando que eu já não fiz Né Mas Sei lá Cara Eu vejo que hoje Isso é tão 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 nada a ver Mas assim Mesmas coisas Quando eu fazia Não fazia pra ficar Chamando a atenção Dos outros Mesmo na Getúlio Que ele fazia Umas gracinhas dessas Com o carro Você ia patinando Cara Já saí Já uma vez Ou outra Mas até sem querer Porque eu pegava Às vezes o palando No rua E fazia Essas Essas paradas Aí Mas Mesmo assim A gente ia Pegava uma galinha Nossa Ia lá pro bola Ficar dando Uns cavalos Um negócio Que é coisa Também besteira Mas pelo menos Ia pra um lugar isolado Sabe Tive aeroporto O negro também Dá umas arrancadas De aeroporto Não né Novo aeroporto Que ainda tava fazendo Tava indo em fase De O bola Então eu falo assim Tinha A gente tinha um pouquinho De Mas Ibaldo era bem menor E outra Cara Era pra nós Não era pra mulherada Não Pra as meninas Aí é isso aí A geração muda E As coisas também mudam Tô indo buscar agora Tô indo buscar agora Tua passagem aqui Ah Tô volto Fechei Peguei uma corrida agora Aqui na 99 Tava Deitar uma paradeira Viu galera Tinha aqui sabadão Agora tô indo No Redentor aqui Trazer um carinha ali Liga 99 Liga Uber Tem uma Eu embarquei mesmo Agora Agora tô Vou indo buscar o Gustavo Aqui Que é pro Vale de Gapó Tocou a 18 reais Aí É esse exemplo Que eu tô dando pra vocês Ó 99 18 reais Vale de Gapó Cara Tipo assim Cara Para o Vale de Gapó Geralmente eu cobro 50 conto Cara Porque Para levar E para ir Na ida e volta Se você catar os dois Dá praticamente Uns 25 30 km Mano Dependendo de onde você estiver Entendeu Vai dar entre 20 A 30 km 20 é difícil Apesar que onde eu tô Tô 5 km do cara Eu vou sair do Haas Ali Então Vai dar Talvez um pouco menos Aí eu falei Amigo Faço isso 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 Manda mensagem Bom que O A99 Pelo menos Me ajuda Bastante Tipo assim Tipo assim A99 Bom que aqui É Por mandar áudio Eu falo que ela ajuda bastante Isso aí o Bird Viu a fazer E aí ele já mandou Ele falou assim Já perguntei quantas pessoas estão Porque pô Ficar chorando 50 reais Em 3 pessoas Não dá Tá em duas também Pô Dá 20 Então Cada uma também Pelo menos já Aí ele chorou Jogou 40 Eu falei Ah cara Eu faço 40 Tô parado Entendeu Se eu tiver assim Vamos supor Se eu tivesse Num corre Né Se eu tivesse Num corre Tocando corrida Pra caramba Não iria Mas como Eu acho Que vai compensar Porque eu tô Uns 4 agora E aí O duro é retorno Do Vale da Fó Galera Tem um retorno Assim Deixa eu explicar Pra vocês Se vocês não são de Bauru Quem de Bauru Vai saber É um retorno Que depois Você tem que fazer Lá na frente Cara Tipo assim Às vezes É isso que mata Um pouco Assim Quando eu vou Aligar Ó É tipo Essa parte Sabe A parte Do A parte De voltar Vamos ver Se toca Alguma coisa De lá Pra voltar Se eu tenho Essa sorte Porque pra lá Nesse horário Tem que ser 50 Pra você não Tomar Mas 40 Também Não toma Preju Também Não Mas 18 Bontos É pra vocês Verem os absurdos Que tocam No aplicativo Tem gente Que quer ir Pelo aplicativo Entendeu Eu tava 5km do cara Vou levar o cara Mais não sei Até tanto Isso que ele falou Que era no comecinho Se fosse mais lá dentro Não tinha como Tinha que ser 50 60 Entendeu Não tem jeito Galera Não é nós Não é eu Que estipulo esse valor Eu faço a matemática É a matemática do carro Entendeu O que eu vou consumir Gastar no meu carro Eu queria Eu faço o mais barato possível Que seja bom Pra um passageiro Seja bom pra mim Se o cara Soubesse que é longe O cara Eu não tinha nem negociado Porque eu tinha que cancelar Na minha cara Eu ia falar assim Pô cara Entendeu É que tem gente Que é sem noção Tem uma sensação Sem noção Que fala Ah vou pular o aplicativo Não vai achar Ele sabe que não vai achar Entendeu Mas vamos Chegar nele aqui Vamos ver aqui E vambora Como que não vai estar Vai estar desse jeito O pai está como O pai está O pai está no Vale do Irapó Ah deixa eu pegar Né Coritinha Cobre 50 Mas o cara Gente boa também Acabou o carro Com a mulher Aí eu Estava perto também Ah Só que deu É que o duro É a folga daqui Galera Entendeu O duro Aqui não é Tá Vai ficar na chaca Aí O som O problema Daqui É isso O problema Daqui É É que não toca Mais nada É que o duro É que o grande Vortex Tem que dar Aqui Ah mas Eu vou Vou tentar Dar uma Esperadinha Aqui E aqui Também tem Bastante Chacrinha Umas casinhas Chacrinha Às vezes Toca Umas doideiras Quero ver Agora é 10 e meia Né cara Aí festinha Ali na chaca Aqui tem Bastante festa Galera Tipo O problema É que a maioria Da pessoa Que vem pra cá Vem com o carro Né cara Poucos Mesmo São os que Pega o Uber E que no caso O cara O cara também Estava vindo Com um garrinho Né Aí o Mike Ebrou Aí ele Chama a Uber Ah Guts Poucos Onde esse pessoal Vai Acho que Tocou uma De Ah Guts Que 44 Vai Pegar Eu vou negar Tocou 44 Daí eu vou ficar jogando Virem a direita Vou ficar jogando Valor Joga 50 Tá 44 Vou fazer Já tô aqui Já mesmo Bora Às vezes Tô Tá vendo galera Às vezes Dá sorte Só que é passageiro Comendo de 5 Coída Tá vendo Então Aqui Acho que não vai ligar A pó mesmo Dei sorte Dei sorte Por isso que Vamos ver Vamos ver O que vai dar Vou mandar Umas mensagem Aqui Porque Passageiro novo Vou parar Um pouquinho Aqui Vai mandar Umas mensagem Primeiro Pra ver O que que dá Aqui Quebrada Viu gente Essa tá chegando Essa daqui é quebrada Pelo amor de Deus Pensa num bagulho Que quebrada Tô entrando Uma quebrada Aqui Que só por Deus Direta na alameda Perol Então vire À esquerda Na alameda Pintor O cara Fica ainda Acelerando Ainda Fica Quase Que eu cancela A porcaria Aqui Então os caras Que além Você tá indo Uma quiçácea Buscar o carro Num valorzinho De exório Exório assim Abate Chegando aqui Quebradeira Do caramba Galerinha Agora eu vim parar Aqui Vim parar Em Agudeira Onde eu vim parar Aqui ó Estou Em agudo Sendo que tá tudo Coisado lá pra Bauru E não toca nada Aí pra cá Mas pra onde eu tava Eu tive que pegar Beleza galera Não tem jeito Assim de ver Vou Vou continuar lá no Né Onde eu tava E agora são 23 e 20 Pô Aqui às vezes toca um monte de gente Indo pra Bauru Não é possível que eu vou Vai tocar nenhuma corridinha Agora Bem Na hora que eu tô filmando Com vocês aqui Né Metinja é um destino Já também Definei um destino Lá Pra Bauru Bom Aí depois Eu reclamo Que a gente cobra Os valores Negócio que toca Fácil Daqui pra lá Não toca Não Tocou aqui dentro Uma corridinha Aqui Mas eu não Vou ficar rodando Aqui dentro De agudos Corridinha de nove reais Andar um real O KM Não compensa Um e vinte Vale a pena Não Que é Doideira Vamos ver se vai tocar Né Vamos Vamos ver se Se tocar Eu aviso vocês Mas eu vou tentar E bater numa lata lá Vou até colocar um destino Aqui pra Bauru Vou colocar A Mipo Jack Ali Né Só pra Dar uma referência Que é meio centralizado Ali Aí eu coloquei Tá vendo Coloquei destino Vamos ver se Se o aplicativo Vai Vamos indo E Seja que Deus quiser Se tocar Eu venho falar com vocês Bora Vinte e dois quilômetros De Bauru Tá vendo Bora galera Quase que eu pego Quase que eu Malo que a gente boa pra caramba Salve pra você Beleza Quase que eu pego Peguei agora duas de Agudos Uma pra Agudos E uma de Agudos pra cá E Quase que eu pego junto Ali com O passageiro que eu trouxe pra cá De Agudos Uma outra também Porque eu vim pra oficina aqui Pela 99 Só que aí Nós paramos lá Mandamos mensagem E tal Puta O maluco demorou demais Pra mandar Entendeu Pra mandar um Um salve ali Pra mandar um Dar um Contato né E aí Falei Pô mano Não dá Não dá né mano Porque assim Eu tinha que avisar ele Que eu tava com outro passageiro Da Uber né E Se não tinha problema né De levar né Meu Ele ou mais uma pessoa Não sei quantas pessoas Tavam também né Pra Bauru né Se o cara respondesse Mas o cara não respondeu Perdeu Perdeu totalmente Perdeu totalmente A oportunidade né Aí Nossa como tem buraco Nessa cidade Meu Deus do céu Cara Sai desse carro Parecendo que é um navio Que é um barco De guerras aqui Que brincadeira Como o Bauru é horrível Aí eu falo pra você Isso aí que Ah eu quero pegar um 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 BID Dolphin aí Mas Porra Não existe asfalto aqui De Bauru aqui Eu vou Vou ter que ser sócio Do 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 No futuro prefeito É o prefeito Dessa cidade Porque Brincadeira Não dá não Negócio mais pula Do que Do que anda Ah então galera Voltando lá Aí aconteceu essa fita aí Aí Puta Pena não ter dado Que já me agilizava Já uns Né Eu já ia ganhar uns 60 contas Nessa vida pra Bauru aí Já pra mim ia dar muito bom né E Aí tá bom Sabe que todas essas coisas aí Deu Quem sabe numa próxima A gente faz uma coisa inusitada Dessa Vamos buscar o Everton aqui Daqui a pouco eu volto Fala Meu povo Nossa Quebradeira hein É que elas são 12 horas 12 e 9 145 146 Vai na Uber Mais 21 21 E 60 Cara Aqui vai dar 147 167 Tá galera 167 Até agora Mais Os 40 Reais O que eu cobri no particular Dá 207 207 É que eu tenho mais um plantinho de ontem também né Fiz mais gente 207 Mais 24 24 Vou dar 207 231 231 Belezeira Dá uma descansada agora E Belezeira Dá uma descansada agora E Vamos ver se eu volto Espero que sim Beleza Beleza Vamos ver que hora que eu vou voltar Aí galera Aí galera Tô mandando uma anima pra voltar agora 4 e 14 Fiquei uma coisa de 29 aqui Quase 30 reais Pra uma oficina Vamos lá Tem uma da Uber aqui Mas Nota do cara 4 e 43 Deixa ele cancelar Lá no Tá no Vamos falar Lago Sul Vou nada Deixa ele cancelar Nota ruim Se fosse nota boa Até Beleza Vitor Boa noite Eu só levo três Tá gente Eu levo três Eu mandei pra vocês Estão em quantos ainda Gente Eu mandei mensagem pra vocês Eu falei assim Até enquanto Eu realmente só levo três Mano Próxima vez Você manda mensagem Vamos O que é isso? Não adianta, mano, esse cara quer levar 4, mano Vamos embora Não leva Só tem gente boa aqui 99 Olha aí, como é que foi isso aqui? Olha, o horário 6,9, vamos embora Bateu aqui, ia bater só Os 300 tabão, que comecei muito tarde também Vamos ver como é que vai dar hoje Hoje eu vou ter que compro tarde de ontem E aí, vamos ver certinho o que eu gastei hoje 113 Bom, galera, já vou encerrar o vídeo aqui já pra vocês, beleza? Hoje eu fiz 321, 25, 6 horas da manhã Comecei aí às 8 da noite, né? Parei às... Uma hora mais ou menos, né? Uma hora, duas Perdão, duas, né? Duas horas Nossa Eu voltei a... As quatro Mais duas horinhas ali pra completar Umas oito horinhas Não consegui fazer, né? As uaves aí de 321 e 25 Vou pôr aqui Na verdade, o que eu falei Eu tinha que tirar 50 Aqui deu 113 Tá? 113 e coisa Mas somou de ontem e de hoje, tá? Enchi o tanque E, cara, meu carro foi uma média do caramba Porque, ó Rodei 386 km, cara Se for ver Ó, vou pôr Menos 113 Deu 208 Tá? Só que... Isso aí se eu colocar no geral, tá? Mas... Então eu vou tirar Vou tirar Vou colocar mais 50, tá? Por causa que Seria... Tá, hoje eu fiz É... Eu não tirei o gasolina do combustível de ontem Então ontem eu teria Hoje eu teria feito 258 e 25 Livro, tá? Tá bom? Espero que vocês tenham Entendido, né? Porque ontem eu não abasteci Então eu tô colocando 50 que eu não abasteci ontem aqui Pra dar esse valor aqui Líquido Com 260 reais Onde eu fiz 200 Líquido E hoje Eu fiz 258 E 25 Líquido, tá? 260 reais Tá ótimo, galera Pelo Pelo horário que eu fiz Eu tô bem cansado também Não é... Mas podia tentar buscar os 300 aqui hoje Mas não vou Tá? Não tô muito afim E é isso aí, galera Tô... Tô bem cansadão mesmo Obrigado por me acompanhar até aqui Tem hora que cansa a gente Editar vídeo Trabalhar Fazer e tudo mais Criar conteúdo Não é fácil Bom Deus abençoe vocês Obrigado por me seguir até aqui É isso aí Fui Valeu